Olá, boa tarde. Agora são 5 horas e 10 minutos. A primeira edição do Giro desta terça-feira, 18 de junho, está no ar. Pais e responsáveis das crianças menores de 5 anos devem ficar atentos ao calendário da campanha de vacinação contra a paralisia infantil. A campanha vai até esta sexta-feira, dia 21, e a vacina está disponível em todos os postos de saúde da rede pública de Belo Horizonte. A paralisia infantil está erradicada do Brasil desde 1994, mas a vacina é o único método de prevenção, pois não existe cura para a doença. Os pais devem levar o cartão da criança e mesmo quem já tomou a vacina em anos anteriores deve comparecer aos postos de saúde para repetir a dose. Espaço de estudo, organização e lazer. Com 19 salas de aula e um auditório para cerca de 300 pessoas, o prédio 5 da PUC Minas Unidade Barreiro foi inaugurado na última semana. Amanda Duarte tem os detalhes. Confira. A PUC Minas inaugura um novo prédio na Unidade Barreiro. Para saber sobre a nova instalação, converso com o pró-reitor adjunto, Renato Moreira Haddad. Professor, o que irá funcionar aqui na nova instalação? Nessa parte da unidade, além dos cursos de graduação, terá o IEC, que é a nossa pós-graduação. Além disso, nós teremos atividades relacionadas com a comunidade externa, como a clínica de nutrição e também o nosso projeto de extensão de arbitragem. E qual a importância do novo prédio para os alunos? Eu acredito que é óbvio que mais espaço, dá mais conforto, outras possibilidades de curso, está relacionada com o nosso auditório. O Barreiro é uma região muito carente desse tipo de equipamento urbano. Então, com esse novo auditório para 300 lugares, espero que meus alunos possam ter acesso a mais atividades culturais, e não somente eles, como também a comunidade do nosso entorno. Obrigado, professor. Amanda Duarte, para o Giro. Obrigado, Amanda. Esta edição do Giro fica por aqui. Daqui a pouco estaremos de volta com outras informações. Continue ligado na programação da PUC-TV e entre em contato pelas redes sociais. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho